Falando sobre o caso lá da garota, eu tô com um delegado, é isso? É o delegado que tá comigo aqui, é? É o doutor Diógenes, doutor Diógenes Fernandes. Doutor Diógenes, eu te agradeço mais uma vez, doutor Diógenes, pela atenção com a nossa produção. Eu sei que não é fácil, o senhor tá num trabalho incansável, não é fácil atender imprensa na hora que a imprensa precisa. Por isso que eu te agradeço de público aqui, pelo trabalho que o senhor vem fazendo e pela atenção que o senhor tá tendo com a imprensa. Boa tarde, doutor Diógenes. Boa tarde, Diógenes. A polícia civil continua, de forma muito intensa, investigando. O caso da pílpia, o senhor fica e hoje completa seis dias. Diógenes, seis dias completa hoje. O senhor tem alguma pista, alguma coisa? O que é que passa na sua cabeça, doutor, numa hora dessa, investigando, até agora não aparece? O que é que passa assim na sua cabeça, nesse momento, doutor? O senhor como delegado, como pai, como ser humano, é uma confusão grande que fica na cabeça do cara. Mas o que o senhor tem de ponto, mais ou menos, um ponto que o senhor possa dizer, rapaz, eu acho, eu não sei se o senhor poderia falar. O que é que o senhor acha, doutor? Um termo difícil, né? A gente apoiou uma linha investigativa no momento dele. Muitas informações, muitas informações chegam com a polícia. A polícia controla a linha a partir da verificação das informações. A população, às vezes, querendo ajudar, termina compartilhando com as informações que atrapalham um pouco, é verdade. Mas a polícia está verificando todas. A gente faz depoimento, que estão tendo esse momento, conduzidos aqui pela equipe, que nos traz um melhor panorama. Mas é uma investigação complexa, porque a partir do ambiente familiar já nos traz uma certa dificuldade, compreensão, por razões que não podem ter cortes. No ambiente também, de vizinhança, da própria comunidade, também nos traz uma certa complexidade. E a polícia trabalha com as redes, todas as hipóteses, ainda não pode ter cortado qualquer coisa. Seja que a avenida está morda, mas também a possibilidade de ser raptada. Podemos falar do que geralmente acontece nesse caso, mas para não atrapalhar a investigação, é importante trabalhar exatamente com os elementos que temos de concreto. Ô doutor Dior, das pessoas que o senhor já ouviu, o senhor percebeu alguém caindo em contradição ou todos os depoimentos foram firmes que o senhor disse, Então, aqui não tem condição não, a gente vê que essa pessoa não tem nada a ver. Ou alguém caiu em contradição que deixou o senhor com a mosca na orelha? Não, não há uma contradição que a gente possa suspeitar ela, porque estou como investigada, como autor, não é, de um mal feito a Cassi Sofia. Não há desencontro, sim, depoimento, ainda com os próprios familiares, com outros testemunhos, sim. E é isso aí que a polícia, ela está trabalhando para esclarecer o porquê desse desencontro. Mas nada que nos leve a suspeitar com veemência de alguém. Todas as pessoas que estão sendo investigadas, uma forma muito profunda, Crianças, adolescentes, com acompanhamento de escola, é tudo tratando de casa de muita responsabilidade. Agradecer, como sempre faço ao senhor pela atenção, sei que é difícil num momento como esse, para o delegado. Perguntei, ouviu doutor, quero lhe agradecer, é porque eu perguntei que a Calão não ouviu. Olha, quero agradecer ao senhor, porque sempre, numa hora como essa, o delegado realmente é uma carga pesada. Em cima do delegado, em cima da equipe, a cobrança, a população doida para ver logo o desvendar, o finalmente. Mas não é fácil, não é fácil, nem para o delegado, nem para a polícia civil, para os investigadores, para os policiais militares. É difícil para todo mundo. Então, agradeço ao senhor pela sua disponibilidade, doutor de ordem. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Sambuca. E reforço, né, que a polícia civil está trabalhando de forma muito intensa. O número de homens que estão trabalhando nesse momento aqui, todo mundo mobilizado. Até delegados também, de equipe, de delegacia de vizinhos, mais aqui da área, estão todos empenhados. Não tem como a polícia militar, o corpo pobre, estão todos empenhados em casa. Então, esperando, em breve, trazer os esclarecimentos. Bom, boa tarde. Tá ok, um abraço, doutor. Já é complicado, viu, cara? É muito complicado. Bota aí a coisinha. Bota uma foto dela. Bota dela aí, ó. Aí, sim. E as máquinas aí se cavagando. É um trabalho. Tem tantos vasos, é uma sub. Todo mundo na rua. Aí, rapaz, está tudo... Essa menina está viva? Será? Quem sabe? Está morta? Também não dá pra você dizer. É difícil.